O Botox sem agulhas rejuvenesce o seu rosto em dois minutos. Rougas, olheiras, pés de galinha, bigode chinês, linhas na testa, somem com o Instant Agilis. O Botox sem agulhas, liberado pela Anvisa no Brasil. Para você utilizar o Instant Agilis, ligue agora para o nosso revendedor. O Botox sem agulhas, liberado pela Anvisa no Brasil.